Salve, salve amigos da música, amigos do áudio, tudo bem com vocês? Cássio e Roberto aqui mais uma sexta-feira, mais um vídeo No vídeo dessa semana eu queria fazer um estúdio tour, aqui um tour rápido pelo meu home studio Eu que fiz esse vídeo em anos passados, queria trazer pra vocês a versão 2020 do meu home studio Esse tipo de vídeo eu acho bacana, pra quem tem curiosidade, pra quem gosta de ver assim como eu Gosta de ver referências de outros estúdios Também serve pra mim pessoalmente, que consigo acompanhar a evolução do meu estúdio ao longo dos anos Fiz esse mesmo vídeo em anos anteriores e agora estou trazendo pra vocês uma versão mais atualizada Queria também agradecer nesse vídeo toda a comunidade musical que tem produzido conteúdo nesse período de isolamento Que ajuda a entreter, ajuda as pessoas a conhecerem mais e a aprenderem e a evoluírem como músicos e como pessoas Então bora lá pro vídeo, eu gravei ele com a câmera e com o áudio do celular mesmo, tá? Só pra ficar mais fácil de movimentar Espero que você curta, tá aí o vídeo Bem, vamos lá Primeiro dar um view geral aqui No estúdio Ali a mesa Monitores Computador Ali um rack com periférico Alguns microfones em cima Ali meu amplificador Teclado controlador E a guitarra que eu tenho mais utilizado no momento Vamos fazer aqui então agora o zoom dos detalhes Então aqui do lado tem essa mesa de apoio Que tem essa luminária ali bonita Com o Mário, grande companheiro de gravações sempre E é um espaço ali, uma mesinha que eu uso pra carregar algumas coisas Tem uma tomada ali Pra colocar algumas coisas quando eu preciso que eu estou utilizando Fica tudo fácil e sempre à mão Subindo aqui Meu computador continua o mesmo Um iMac 27 polegadas Eu estou rodando ele com o Mojave Ele tem... É um i5, né? Com 8 GB de memória e HD De 1 TB E apesar de necessitar de um upgrade de memória e de HD há algum tempo Eu nunca o fiz e continuo utilizando De vez em quando ele dá um disco overload aí Mas nunca me deixou na mão Funciona sempre perfeito No software que eu estou utilizando ainda é o Logic Pro X Logic Pro X Sem novidade nenhuma Software da Apple Que eu tenho usado há muitos anos já E é o que eu mais... Assim... Criativamente eu muito rápido pra criar coisas nele E pra... Pra me entender nele Então sempre o melhor software É aquele que você mais domina O que eu mais domino por enquanto É o Logic E ele está aqui comigo há muitos anos E vai ficar com certeza por muitos outros anos mais Descendo aqui pra mesa A mesa também, se eu não me engano Eu apresentei ela no outro vídeo de Studio Tour Que é uma Presonus Studio Live 16.02 Ela tem 16 canais aqui Mais esses 4 auxiliares Uma mesa digital que tem alguns efeitos aqui Como compressor Equalizador Limiter Tem gate Tem controles de high pass Então apesar de ser uma mesa antiga Ela tem me atendido A Presonus descontinuou esse produto Mas ela continua atualizando o software pro Mac Tanto que eu estou usando o Mojave aqui no iMac E o mais recente da Apple nesse momento é o Catalina Ela já tem o software pro Catalina Mas como eu estou usando o Mojave aqui há algum tempo E ela está indo bem Eu preferi não atualizar pra não ter nenhum problema com outros plugins Mas mesmo se eu quisesse trocar do Mojave pro Catalina Ela já tem o software atualizado Então isso é um ponto super positivo pra Presonus Por mais que o produto esteja descontinuado Ela continua atualizando aí o software Também da Presonus eu tenho esse cara aqui que é um pouco mais novo Que é o Presonus Fade Port Que ele é uma central de controle ali Onde eu tenho alguns controles pra utilizar e funciona muito bem no Logic Então eu tenho controles como voltar, avançar, stop, play, record Tenho os loops Eu tenho como solar, como mutar, como armar track pra gravar Tem esse controle aqui que ele é motorizado E ele conversa lá com o Logic Então eu posso mexer aqui Que ele mexe lá no Logic E o contrário também é verdade Vou pegar o mouse aqui Opa Se eu mexer lá no Logic Eu mexo nele também Então é uma facilidade aqui pra utilizar o Logic com esse cara Porque eu tenho todos os controles muito facilmente ali à mão Na hora da mixagem Esse cara me ajuda bastante Aqui, teclado e mouse básico Aqui eu tenho esse Bluetooth Que é um pré-amplificador valvulado da Presonus Também fanzaço da Presonus, né? Funciona muito bem Tem dois canais Já até passei ele no outro vídeo Não estou usando ele no momento Estou usando um outro pré ali que eu já mostro pra vocês Coloquei ele até a venda Mas ele fica aqui Pra quando alguém que nos anúncios pergunta Tá com ele à mão aqui fácil Ou se eu precisar usar também Ele é muito simples É só aqui, ó Virar ele aqui Tem só a conexão da fonte aqui E aqui as entradas e saídas Só conectar os cabos aqui de microfone Sair aqui Já dá pra usar ele como um pré-valvulado Liga ali na mesa Tem uma outra sonoridade de pré Caso seja necessário Aqui do lado eu tenho o meu iPad E no iPad eu estou com O Logic Remote Que é um software também da Apple Que você consegue controlar tudo no Logic ali Por aqui também Como se fosse o O Fade Port Só que Na tela aqui Então eu movimento ali Movimento aqui na tela e tenho tudo lá Antigamente eu usava dois monitores aqui no estúdio Principalmente um pra usar o mixer E outro pra visualizar as tracks aqui Agora eu não faço mais isso Posso fechar o mixer aqui E utilizar por aqui com tranquilidade Aqui como só um exemplo Como você está ligado ali Mas normalmente eu deixo ele desligado Desligado assim né Não deixo ele visível E visualizo tudo ali pelas tracks Pra ter uma visualização melhor E daí Uma parte eu faço aqui No Apple Remote Outra parte É ali no Fade Port Solo tudo E tudo que está aqui Também dá pra fazer aqui né Também tem os mesmos comandos É bem Bem intuitivo Bem fácil Aqui o tecladinho dele Quando eu preciso Escrever alguma coisa Também tem esse teclado Bluetooth aqui Que serve pro Pro iPad Falando dos monitores Eu também continuo com os mesmos monitores Do vídeo passado Vou pegar desse lado aqui Que a luz está um pouco melhor Então eu tenho aqui O Roland DS5 E em cima O Yamaha HSM50 Então são dois monitores Com o falante de 5 polegadas E eu utilizo aqui O Yamaha Nesse controle de Main Output E aqui no controle de monitor Eu utilizo o Roland Ali atrás o Roland Tem algumas configurações De frequência Eu deixei ele com a frequência Bem grave Então quando eu quero escutar Mais grave Eu vou com o Roland Quando eu quero escutar Mais flat Eu vou com o Yamaha E aqui eu posso controlar Os volumes Tirar o volume de 1 Colocar o volume de 1 Tirar o volume Colocar o volume Bem tranquilo Aqui na mesa da pré-sonos Aqui em cima Eu tenho só esse rabizinho aqui Da TP-Link Que eu uso pra conectar Algum USB Algum HD externo Alguma coisa do tipo Sem novidade Aqui o controle do A Umas palitinhas Que ficam por aqui também E vamos ali pro Rack Aqui no Rack Já deixei separado Aqui eu tenho Os dois microfones Que eu uso Esse é o condensador Rode NT-2A Microfone espetacular Aqui Não tenho nem o que dizer E do lado dele Separadinho também Deixei aqui o Shure SM57 Lindão demais Também tá comigo Há uns bons anos E não tem porque trocar Ali só um estabilizador Pra carregar alguma coisa Quando eu preciso Tem ali um Carregador do telefone Aqui um caderno Pra anotações O Kindle Que eu uso Pra ler meus livrinhos Aqui Estudar um pouco De música Também por ele E aqui O Rack O Rack Eu tenho esse condensador Aqui da Furman Tranquilo PL Plus Não tem novidade Aqui ele tem Essas luzes Que você pode puxar E acender aqui E daí ele tem Esse dimmer Que controla A intensidade Da luz Um pouco mais forte Médio Um pouco mais fraco Desliga Aqui pra uma situação De total escuridão De casa de show É legal Mas aqui eu não uso Porque tá tudo sempre iluminado Mas se precisar Também tá na mão Embaixo dele Eu tenho isso aqui Que é uma régua de energia Na verdade Esse Furman Tem oito Entradas Pode conectar Oito Oito Equipamentos nele Tem oito saídas Na verdade E aqui embaixo Eu tenho Essa outra régua Que são uma régua Comum Formato de rack As tomadas Estão viradas Lá pra dentro E eu consigo conectar Outros equipamentos Já que eu tenho Mais de oito coisas Aqui pra ligar Embaixo Tem o eleven rack Tem o eleven rack Que é Não preciso nem dizer Um dos caras Que eu mais gosto Aqui do estúdio Que não vai sair Nunca do estúdio Esse eleven rack Ele tem as simulações De amplificador Tem os efeitos Aqui Deixa eu pegar um close Distorção Distorção Modulação Delay Reverb E outros efeitos Tap tempo Afinador Dá pra ligar Um microfone Também nele Até 48 volts Um microfone condensador Mas eu não estou Utilizando ele mais Já usei muitos anos Como interface de áudio Gravando o microfone Por ali Mas agora Eu só uso ele Como simulador De amplificador E multi-efeito Então aqui eu tenho Um J100800 Uma entrada de linha Um Fender 57 Esse cara aqui Que eu deixo Pro review dos pedais Que é um soldano Todo em flat Então ele É o meu xodozinho Que eu gosto demais Do Eleven Esse aqui não sai nunca Do estúdio O mais novo Que entrou também É esse Channel Strip Pro Channel Da Art Que ele tem Um preamp Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui Bonito Então ele tem Um preamp Tem um Compressor E tem Um equalizador paramétrico Dá pra conectar Aqui embaixo Tem um cabo dele já Que Eu deixo aqui Já está conectado nele Quando eu preciso Colocar o microfone Já coloco por aqui E aí eu utilizo Aqui o preamp Utilizo aqui O compressor Que no caso Está em bypass E aqui O equalizador também E aqui ele tem Várias E várias Configurações Aqui em cima Ele tem Dois Noves diferentes É muita coisa Que dá pra mexer Ali um output master Tem um Aqui pra você controlar VU Tudo Então assim É um Channel Strip Barato até Comparado ao que Os equipamentos De áudio Ele tem Bastante ruído Mas Tem atendido Tudo que eu preciso Para um Channel Strip Com uma boa relação Custo benefício A Art faz Muitos equipamentos De estúdio Assim E muitos Baratos até Como eu disse Comparado a realidade Desse tipo De equipamento De outras marcas E que atendem A necessidade De músicos Assim que tem Um home studio Que nem é o meu caso Então se você tem Um home studio A Art Pro Channel É uma recomendação Que eu dou Aqui Tá a minha teleta Maravilhosa Tenho utilizado Bastante LTD TE 202 Tem review dela Aqui no canal Aqui em cima O bom e velho M-Audio Axion 49 Aqui bonito Os primeiros vídeos Do canal Já falava Desse Axion aqui Então Você que conhece o canal Já sabe que ele Tá há muitos anos Aqui comigo Tudo que eu preciso Fazer de pianos Baterias Outros instrumentos Eu consigo fazer Por aqui Manda lá pro Logic Aqui embaixo dele Tem esse Blackstar HT1 Um dos mais novos Também aqui no canal Também tem review aqui Acho que todo guitarrista Precisa de um amplificador Em casa Mesmo que pra estudar Esse aqui Dá pra fazer gravação Nele também dá Apesar de eu preferir Obviamente O Eleven Eu consigo fazer gravação Com ele também Já testei aqui Funciona bem Mas principalmente Pra estudar Esse cara tem Me quebrado Um puta galho Ele tá ali na caixinha dele Blackstar 4 De 8 Lindona Mais uma voltinha aqui E é isso Então esse foi o vídeo Dessa semana Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido Se você ainda não é inscrito Nesse canal Por algum motivo Se inscreva no canal E se você gostou Desse vídeo Dê um joinha nele Se você não gostou Pode dar um deslike Não tem problema Faz parte da vida Se você ainda não me segue No Instagram Arroba Cassio Roberto Me siga no Instagram Tem sempre alguma atualização Algum spoiler Do que vai acontecer Aqui no canal Sem contar que alguns vídeos Eu tô produzindo No IGTV E tô lançando lá primeiro Depois é que eu trago Pro YouTube Então Uma forma legal De interagir Também a melhor forma De entrar em contato Comigo Através de mensagem direta É lá no Instagram Sexta-feira que vem A gente tem um novo Encontro marcado Espero que você tenha gostado Curtido Cassio e Roberto Agradecendo a todos Mais uma vez Se cuidem Um forte abraço E a nós